O pequeno Antony Chagas de Oliveira, de apenas dois anos, teve uma morte violenta. A criança sofreu lesões nos órgãos internos, fraturas e hematomas. O menino morreu durante atendimento em um posto de saúde em Cidreira, no dia 14 de outubro. O padrasto da criança, Diego Ferro, de 21 anos, foi indiciado por tortura e homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. A mãe, Joyce Chagas, de 26, vai responder por tortura e omissão. Ela via o padrasto machucando. A própria mãe referiu que ela já viu o padrasto mordendo a criança. E quando questionava, ele dizia que era uma brincadeira. E a mãe nada fez para impedir. Então ela continuou, manteve essa situação, que foi se agravando e resultou na morte do Antony. Já o padrasto, efetivamente, teria torturado a criança e foi o responsável pela morte dela. Antony foi vítima das agressões do padrasto por um longo tempo. A criança tinha mais de 40 ferimentos pelo corpo. Eram lesões antigas e também recentes. Segundo a polícia, se o menino sobrevivesse, ficaria com sequelas irreversíveis. Se essa criança tivesse sobrevivido, fatalmente ela ficaria cega, em razão das lesões no olho. Pode ter sido por ter sido chacoalhada, pode ter sido segurada pelo antebraço, pelos bracinhos dela. Tanto é que os dois braços estavam quebrados, com fraturas em ambos os braços. Então nós percebemos que houve bastante violência com o Antony. A mãe e o padrasto foram presos em 18 de outubro. Joyce continua no presídio estadual de Torres e Diego segue na penitenciária modulada de Osório. A defesa do padrasto afirma que acredita na versão do cliente, de que a morte de Antony foi um acidente e que, embora Diego tenha a culpa no episódio, não teve dor.